Fala aí galera, beleza? Aqui é o Mate. Fala pessoal, beleza? Aqui o Well. E galera, eu vou estar jogando aqui com a AKM, beleza? Ela está com 26.4 de dano, dispersão de 5.4, distância máxima de 30 metros, cadência de tiro de 600 tiros por minuto, velocidade do movimento de 15% e é inquebrável, beleza? E quando eu estiver em uma partida, eu volto. Estou de volta aqui galera, já estamos nesse mapa aqui, beleza? Vamos pegar nas costas galera, porque nós somos lixão mesmo. Oi? Lixão não. É, pegador. Nossa galera, assistência. O cara roubou só aqui o nosso. Eu vou pegar um aqui embaixo. Faz parte né galera, mas se bem que eu descariguei um pente, pra o que mano? Pra eu ganhar uma assistência velho, é isso? Tá, vai ter alguém aqui? Pronto. Carilhante. E olha, deu volta. Tá com 131 de dano na de colete ainda. Ah, foi por pouco. Eu acho que era o sniper. Quando eu rusho, eu rusho, cara. Eu vou rushar lá pra cima, mano. Ai. É sniper? Não. Sei lá, só sei que eu vou chegar aqui em cima. Vaza, vaza, vaza. Ai, ai. Caraca galera, nunca mais, mano. 3 de vida. Ó galera, uma tática aqui, mano. É só você ficar aqui esperando o cara aparecer quando você tá com pouca vida, beleza? Mas como eu tô com bastante vida, eu não vou fazer isso. É, deu boa, hein? É, o cara não reparou eu. Ó. Eu acho que é a HS. A KM tá muito boa, eu acho que ela vai ser nerfada, hein? Eu também acho. A K12, se você fazer uma comparação, as mesmas semelhanças, os mesmos equipamentos, a KM tá melhor. Sem dúvidas. Ó, foi. Caraca. Mas cadê os caras? Já que é bom, né? Era. Acabou o pente? Sim. Tá, mas levei um. Beretinha poderosa. É, galera. Uma pistola que tá mais valendo a pena nessa versão aqui, mano, é a Berreta, cara. Eu não tenho... Eu acho uma pistola muito melhor do que ela, não. Entre Deigo, Deigo dupla e Berreta, eu prefiro a Berreta, hein? Eu também. É porque ela tem precisão e ela tem dano. Então ela tem tudo, né, galera? É. Caraca, como esse Berreta também, olha. Galera, vocês viram, né? Ela top demais, ganhou da minha KM. E o Matt tava com o colete de Sniper mais 18, né? É isso aí, cara. Top indo. Se não fosse o colete, acho que você tinha morido, hein? Boa. Tá boa essa partida, hein? É que tá, mais ou menos. Nossa, eu pensei que era inimigo. Só por causa que o cara tinha aquela máscara ali, né? Sim. Eita. Me diz de onde que eu levei esse tiro, né? Uma Berreta. Sim, o cara aqui, ó, no meu time, ó, já tá se aproveitando. Tá, eu te vejo como é que tá aqui. 8 barra 2, beleza. Acho que você tem que puxar, senão não vai conseguir mais pontuação. É, faltam 40 segundos, cara. Eu vou meter o louco. O cara de Sniper aqui, ó, na tua frente. Mano, eu nem vou olhar as costas, velho. Ai, tem um, tem um. Vai dar merda, mano, vai dar merda. É melhor você tirar dele. Ai. Tá, eu vou aparecer porque não... Ali, aqui, ó. Meu... Eu não tinha como. Tá, mas dá pra fazer alguma coisa nesses 11 segundos, 10 segundos. Ó, galera. Foca naquele, foca naquele. Tiro longo, galera. É gabiretinha? Não, fi. O objetivo dessa arma vai ser essa arma. Tá, infelizmente não deu, galera. Mas esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo e também se inscreva. Lembrando que o canal do Well também vai estar aqui na descrição. Obrigada a todos, valeu, falou e até mais. Falou, pessoal. Tchau.